Há mais mistérios no amor do que a vida pode desvendar. Quase sempre o amor surpreende e nos arrebata Esse imenso fulgor contraria a ciência exata É um doce licor que aos poucos nos embriaga Já não há mais pudor no momento em que a luz se apaga Vai além da visão e não faz distinção de alma não Sentimento voraz é capaz de trazer a calma É a mistura de cor que aumenta o teor da chama E assim é o amor sob os olhos de quem se ama Coração, coração é o seu maior refém Como eu me sinto bem e está sacramentado Esse amor, esse amor que às vezes faz chorar É o que me faz sonhar É o que me faz sonhar Viver sempre ao seu lado Coração, coração, coração É o seu maior refém Como eu me sinto bem e está sacramentado Esse amor, esse amor que às vezes faz chorar Coração, coração é o seu maior refém E ver sempre ao seu lado Vai além da visão e não faz distinção de alma não Sentimento voraz é capaz de trazer a calma É a mistura de cor que aumenta o teor da chama E assim é o amor sobre os olhos de quem se ama Coração, coração, coração é o seu maior refém E está sacramentado Esse amor, esse amor Chora Viver sempre ao seu lado Coração, coração, coração é o seu maior refém E está sacramentado E está sacramentado Esse amor, esse amor Coração, coração é o seu maior refém E está sacramentado Todo mundo Esse amor, esse amor Coração, coração é o seu maior refém E está sacramentado 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 E está sacramentado